Pessoal, pra mais um vídeo de treino, de como treinar corretamente aqui E nesse vídeo eu vou estar contratando o Marquinhos e fazendo o melhor treino para o Marquinhos, tá bom pessoal? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o likezão nesse vídeo e ativa as notificações Para não perder os próximos conteúdos que eu irei estar cobrindo essa box aqui de contrato selecionado Trazendo o melhor treino dos melhores jogadores e as melhores gameplay, beleza? Vamos lá colocar o Marquinhos no time e fazer o melhor treino para o Marquinhos, beleza? Lembrando pessoal, meu time aqui como vocês podem ver, ele está 100%, 100% então Marquinhos O que eu vou fazer? Vou distribuir tudo na fichinha dele, tá? Mas se você quiser colocar proficiência, eu vou te dizer de onde você pode tirar para você estar colocando na proficiência, beleza? Vamos lá fazer o treino de nível aqui do Marquinhos Vou só pegar uns preparadores aqui, que eu estou com pouco preparador para a gente fazer o treino dele direitinho Só o Marquinhos pegou 60 mil pontos de experiência, 21 níveis, o Marquinhos, bora lá fazer a fichinha para ele, beleza? Vou fazer uma ficha para ele de acordo com a característica boscano de zagueiro, tá? Porque ele joga também de volante e joga de lateral direito Sim pessoal, a ficha do Marquinhos, tá? Lembrando que isso daqui não é obrigado você fazer, tá? Porque tem muitas pessoas que gostam da ficha e que não gostam Se você gostar e se adequar ao seu estilo de jogo, você faz a evolução igual a essa, beleza? Ficou assim, ficou com 4 em força nas pernas, ficou com 6 na impulsão e 13 na defesa o Marquinhos, beleza? Não coloquei nada na proficiência, foi só na ficha, ele ficou com 96 de over, beleza? Com a força do espírito de equipe do time, ele pegou 98 Por que pegou 98? Porque eu foquei mais no treino de defesa, eu tirei um pouco da impulsão dele, da questão do salto E coloquei na defesa, para ficar mais forte ali na defesa, beleza? Mas se você quiser upar ele e pegar 99, é só upar no sugerido que o Marquinhos pega os 99 de over, beleza? Então bora lá 1,83, 28 anos, pé direito, defensor criativo, que é um estilo de jogo muito bom, muito top 90 em todas as proficiências, aí o Marquinhos ficou assim, ó 89 de cabeceio, 93 de talento defensivo, 96 de desarme, 90 de agressividade, 94 de dedicação defensiva Ficou com a velocidade 76 ali, muito boa, né? Para defensor criativo Ficou com salto ainda de 90, mesmo eu tirando ali do salto, tá? Ficou com 90 ainda de salto, forma física estável Marquinhos tem a cabeçada, passo de primeiro, passo aéreo baixo, marcação individual Interceptação, bloqueador, superioridade aérea, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro Ou seja, o Marquinhos é completasso, pessoal Completasso e essa ficha aqui dele eu deixei muito top, tá? Deixei muito top, foquei aqui numa ficha de zagueiro, né? É uma ficha muito boa para, digamos assim, você estar utilizando ele como zagueiro Por isso que eu foquei ele como zagueiro Mas lembrando que ele joga de lateral e de volante Aí você já tem que fazer algumas alterações na ficha para ele ficar com a ficha adequada a essas posições, beleza? Marquinhos aí com 98 de ouro Eu que não ligo para o overall, para mim essa é a melhor ficha do Marquinhos, tá? Mas você que busca o overall é só o pano distribuir automaticamente Que ele fica com o overall maior Deixei muito top, foquei aqui no canal! Tchau, tchau.